Na noite da última quinta-feira, dia 9 de novembro, o repórter Elias Pedrosa, da TV Norte, afiliado da SBT no Amazonas, foi impedido de concluir em entrevista com o governador de Roraio, Antônio Denuarium, do Partido Progressistas, na sede do governo do Amazonas, localizada no bairro Compensa, na zona oeste de Manaus. Denuarium participava de uma reunião com o governador do Amazonas, Wilson Lima, do União Brasil, e com governadores dos estados do Acre e Rondônia, para assinatura do Pacto pela Governança da Água Junto, a Agência Nacional das Águas e Saneamento Básico, ANA. No momento que o repórter Elias Pedrosa, do programa Norte Investigação, faz a pergunta sobre a cassação do governador de Roraima, pelo TRE lá de Rondônia, de Roraima, perdão, Denuarium ignora e fala sobre o assunto da reunião com os governadores, ponto abre aspas. O processo de água para, pera, vamos por partes fechadas, responde o governador, que imediatamente é interrompido pelo assessor, pedindo que o repórter encerre a entrevista. Elias volta a perguntar sobre a cassação e o assessor Ricardo Amaral o empurra e tenta impedir a sequência da entrevista, dizendo que o assunto não é permitido, darem por sua vez, se a esquiva da pergunta relacionada a sua cassação chegando a abaixar o microfone do repórter. Construindo o chefe do executivo de Roraima, responde em seguida sobre a decisão da justiça, abre aspas. Qualquer tipo de informação que vocês queiram saber, pode consultar no Tribunal Regional Eleitoral, que é público, e nós estamos fazendo o nosso trabalho, que é o direito constitucional à legítima defesa, e nós temos a certeza de que todos os fatos serão esclarecidos, e o nosso governo agiu dentro da legitimidade e de que tudo que fizemos em 2022 foi cumprido com a lei, fecha aspas, complementou o denário. Em seguida, o repórter pergunta sobre o porquê da secretária de saúde, Cecília Lorenzon, de não ter sido exonerada após escândalos administrativos e é impedido novamente pelo assessor. O governador também demonstra aborrecimento ao tentar abaixar o microfone do repórter e andar em direção à saída. O repórter continua, abre aspas, qual a função de Disney no seu governo? Ele é lobista? Perguntou ele, fecha aspas. Então tá aí a informação do portal Norte de Notícias, então você pode ler no Facebook e no Instagram fala mais online. Então tá aí, né? Essa triste notícia do repórter da TV Norte que foi impedido pelo assessor de concluir entrevista com o governador de Roraima. Infelizmente. Como isso é muito triste. Tomara que essas cenas não se repitam. Espero eu, espero eu.